Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui com a prova da Unifor, processo seletivo 2015.1 para a medicina, primeira fase. A questão 7 trabalha com parábola. Então, antes da gente apresentar uma resolução para a questão, vamos recordar aqui alguns fatos sobre essa figura. Vamos lá! Dada uma reta, que vamos chamar de D, de diretriz, e um ponto exterior a ela, que vamos chamar de F, de foco, a gente pode definir a parábola como o conjunto dos pontos que são equidistantes, ou seja, estão a uma mesma distância do foco e da diretriz. Como assim? A parábola vai ser formada pelos pontos que estão a uma mesma distância do foco e da diretriz. Em outras palavras, se tu pega um pontinho aqui da parábola, digamos um pontinho XY, tu faz a distância dele até o foco e tu faz a distância dele até a reta diretriz, essas distâncias serão iguais, seja lá qual for o ponto da parábola. Então, se tu pega um pontinho mais para cá, tu calcula a distância dele até a reta diretriz, tu calcula a distância dele até o foco, então essas duas distâncias serão iguais. Eu não sei qual é essa distância, mas elas serão iguais. Em particular, destacamos aqui o vértice da parábola, o vértice. O vértice, como qualquer outro ponto da parábola, deve estar a uma mesma distância do foco e da diretriz. Então, você tem esse segmentinho aqui, que liga o foco, o vértice e a diretriz. Esse segmento é dividido ao meio pelo vértice. Então, essa distânciazinha é igual a essa outra distância. Eu acredito que só com isso já dá para a gente resolver a questão. Professor, mas que eu saiba, a parábola é dada por essa equação aqui. y igual a ax² mais bx mais c. Isso é verdade. Se você utilizar essa ideia que eu expliquei aqui, você considerar o foco aqui, digamos que tem coordenadas 0 e c, por exemplo, e a equação da reta diretriz, se você fizer a distância de um ponto qualquer genérico até o foco, igualar a distância desse mesmo ponto genérico até a diretriz, usando a fórmula da distância entre dois pontos e entre ponto e reta, trabalhando com isso, você acaba chegando nessa fórmula. Mas a questão cobra justamente essa ideia aqui inicial, da formação da parábola. Então, vamos ao enunciado da questão para que a gente possa resolver. Questão 7. Na figura abaixo, girando-se uma parábola em torno de seu eixo, obtemos uma superfície denominada paraboloide circular. O farol parabólico é obtido seccionando-se essa superfície por um plano perpendicular ao seu eixo. Considere um farol parabólico com abertura circular de 64 cm e profundidade, distância do vértice ao plano sobre seu eixo, de 20 cm. Vê figura. Posicionada no foco, a lâmpada emite raios luminosos que se refletem paralelamente ao seu eixo. A distância em centímetros da lâmpada ao vértice é de... Pronto, aí você tem a figura e os ítens. O que você precisa reparar? Você precisa prestar muita atenção na figura. A figura está meio assim de lado, mas nada impede que a gente faça a representação da parábola dessa forma aqui. Nada impede que a gente faça a representação dessa maneira. Você tem aqui o vértice, certo? E daí, você tem 20 cm acima um pontinho. Vamos dizer aqui, bem aqui. 20 cm acima um pontinho. E se você prestar atenção nesse segmento aqui, você vai perceber que daqui para cá é 64 cm. Não estou colocando a parábola em pézinha. Assim, então daqui para cá, 64 cm. Então, a gente vai colocar um sistema de eixos. Bem aqui, ó. Eixo horizontal, eixo X, passando aqui pelo vértice. E eixo vertical, eixo Y, aqui no eixo de simetria da parábola. Então, como esse todo daqui para cá é 64 cm, você já vai ter as coordenadas, pelo menos a abcissa desse ponto. Porque se isso tudo é 64 cm, você pode imaginar que essa parte é 32. Só que ele diz que essa outra distância do vértice até aqui, onde o plano corta o parabóide, é de 20 cm. Está na figura. Então, daqui para cá é 20. Significa que esse ponto aqui tem a abcissa 32 e a ordenada 20. Beleza. E daí? E daí? O que você tem? Bom, o farol parabólico obtido, seccionando, não sei o que, não sei o que. Farol não sei o que, não sei o que. Posicionada no foco. A lâmpada é posicionada no foco. O que é que é o foco? É um pontinho especial para a gente. O foco, o vértice e a diretriz se comportam de tal forma que o vértice fica entre o foco e a diretriz, como eu expliquei anteriormente. A lâmpada deve ficar posicionada no foco. Ele diz, posicionada no foco, a lâmpada emite raios luminosos, não sei o que, não sei o que. A distância em centímetros da lâmpada ao vértice, da lâmpada ao vértice, a lâmpada vai ser posicionada no foco. A gente quer saber a distância da lâmpada ao vértice. Então, essa distância é daqui para cá, que é igual como eu expliquei daqui para cá, não é? Expliquei isso no início do vídeo. E daí? Eu não tenho a diretriz, eu não tenho nada. O que é que eu sei? Eu sei que o vértice fica entre o foco e a diretriz. Isso significa que se o meu foco aqui é um ponto de abscissa zero por estar com o eixo Y e ordenado, digamos, um C, um Czinho aqui, então daqui para baixo é o que? Menos C. Beleza? Então, esse pedaço aqui, essa marcação aqui é menos C, porque está para baixo. E daí, o que é que você vai usar? Você vai usar o que eu expliquei no início. O que é que eu expliquei no início? Que se você pega um ponto da parábola, liga para o foco, liga para a diretriz, a distância tem que ser a mesma. Então, vamos utilizar isso aí. É claro que eu vou usar esse ponto aqui, porque é um ponto que eu conheço. Poderia usar esse também, né? Poderia, mas eu só tenho esses dois pontos, então tenho que usá-los. Então, vamos fazer isso. Como é que calcula a distância entre dois pontos? Você faz a raiz quadrada, aí você faz o X de 1 menos o X do outro ao quadrado, mais o Y de 1 menos o Y do outro ao quadrado. Isso é a distância dos dois pontos. Vamos ver, 32 menos 0, 32 ao quadrado. 20 menos C, agora no Y, 20 menos C ao quadrado. Isso deve ser igual, é a distância desses dois pontos, a distância do ponto aqui até a diretriz. Aí você tem que pensar um pouquinho. Esse tamanho daqui para cá, a gente sabe que é 20, certo? E daqui para cá, você sabe que é C. Professor, menos C. Não, eu estou falando na distância. Então, aqui a distância é orientada. Eu quero saber esse tamanho daqui para cá. Como esse pedacinho é 20, e esse pedacinho aqui mede C, né? Então, é 20 mais C daqui para cá. Então, essa distância é 20 mais C. Quando eu resolver isso aqui, encontrar o valor de C, eu vou concluir a questão. Pois C é justamente esse tamanhozinho daqui para cá, ó. Que é a distância do foco ao vértice. A lâmpada está posicionada no foco. E ele quer a distância da lâmpada ao vértice. Então, é só resolver agora isso aqui para a gente concluir a questão. Beleza? Então, vamos lá. Para eliminar essa raiz, eu vou elevar o quadrado do lado de cá. Pode fazer isso? Claro que sim. Do lado esquerdo, eu vou ter 32 ao quadrado, que é 1024. 1024. Agora, aqui, mais o quadrado do primeiro, 400. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 40C. Mais o quadrado do segundo, mais C ao quadrado. Continuando aqui desse lado direito, você vai ter quadrado do primeiro, 400, mais agora, né? Porque aqui é positivo, duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 40C. Mais o quadrado do segundo, mais C ao quadrado. Pronto. E daí? Eu vou apagando aqui, ó. Mas se você precisar, você vai copiando. Porque eu vou subir para escrever aqui. Eu não quero apagar a figura. Então, você está aqui nessa situação. Dá para a gente cancelar alguém? Claro que sim, ó. Tem 400 aqui. Tem 400 aqui. Mata. Dá para cancelar mais alguém? Temos aqui C ao quadrado, positivo, e aqui também. Mata. E aí, o que é que sobra? O que é que sobra? Sobrou aqui, ó. Desse lado esquerdo, 1024, igual. Eu vou passar esses menos 40C aqui, ó. Para o lado de lá. Então, como o lado de lá tem mais 40C, ó. Mais 40C, porque está menos, vai ficar lá mais. Vai ficar 80C. Só isso. Brinquei com todo mundo. Esse está aqui, esse cancelou com esse, esse cancelou com esse, esse foi para lá, se juntou com esse aqui e virou 80C. Então, pronto. Estamos nessa situação agora. E a situação é tranquila, né? 80C igual a 1024, só vai me dizer que C, passo 80 dividindo, é 1024 por 80. Agora, é só uma questão de você fazer a divisão e ser feliz. Vamos fazer a divisão aqui do lado, ó. 1024 por 80. 1 é menor que 80, 10 é menor que 80, 102, dá por 102. Vai dar 1 aqui. 102 menos 80, vai dar 22. Aí é menor que 80, baixo 4. Beleza? Por 3, daria 240, passaria. Então, vai dar 2 aqui. 2 dá 160. Para 224, dá quanto? Dá quanto? 160, 40, 64. Só para 64. Não dá, põe a vírgula, não tem mais ninguém para baixar, né? E o zero aqui. 640 por 80, claro que dá 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Então, não sobra mais nada. Então, o nosso C é 12,8. Essa distância daqui para cá, ó, do vértice ao foco, lembre-se que a lâmpada fica no fogo, é 12,8. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item C. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, clique em gostei, adicione vídeo aos seus favoritos, deixe um comentário para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço e a gente fica por aqui. Tchau! 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 Tchau!